Odmira Bike Race, uma competição de dois dias por navegação de GPS que se desenrolou pelos magníficos trilhos do Conselho de Odmira. Estiveram presentes nesta edição 30 atletas a solo e 43 duplas, dispostas a ultrapassar duas etapas de puro mountain bike. O Odmira Bike Race teve duas etapas de 75 km. A primeira etapa desenrolou-se entre o Rio Mira, a Serra de São Luís e a Ribeira de Turgal, com partida e chegada na Vila de Odmira. Gosto deste tipo de prova, é um conceito diferente daquilo que a gente está habituado, a gente normalmente é prova no dia. Aqui são dois dias, este ano juntaram a hipótese de ser, além de duplas individual, a organização vai ganhar com isso. Penso que este ano já aumentaram mais as inscrições e acho que vai atrair mais pessoas cá para conhecer esta magnífica região que é Odmira e o Conselho. Para mim é uma experiência nova, ainda nunca tinha feito isto, tanto em duplas como guiado por GPS e duas etapas é logo tudo uma novidade. Espero, como o ano passado, o percurso brutal, como se foi o ano passado. As condições climatórias não são assim muito famosas, mas é o que se pode arranjar, isto é BTT, é sim. As previsões meteorológicas não eram as melhores para o dia de hoje, mas nas primeiras horas do dia não se comprovaram. Todos têm a hipótese de vencer devido às bonificações, que torna a competição mais aberta. A primeira partida foi dada às 9 horas e 3 minutos para os atletas que tinham 15% de bonificação. Consoante as bonificações, assim saiam os atletas até a última partida, que foi dada às 9 horas e 30 minutos para os atletas com 0% de bonificação. Neste primeiro dia, os atletas tinham pela frente a extensão de 75 quilómetros, com desnível acumulado de 1.467 metros. Com 20 quilómetros percorridos, a chuva fez a sua aparição com certa intensidade, tornando mais dura a prova. Os atletas que partiram com bonificação já superavam os primeiros tramos mais exigentes. Se inscreva no canal, se inscreva no canal! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Os primeiros atletas que saíram com 0% de bonificação neste setor da prova já ultrapassavam atletas mais lentes com bonificação. O ritmo imposto por estes atletas era impressionante. As distâncias entre os atletas ainda não eram muito significativas. Percorriam-se trilhos fantásticos. O Conselho de Odmira dispõe de uma diversidade paisagística impressionante. Um percurso onde mais um ano surpreendeu a todos os que marcaram presença nesta edição. Música 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 Com o passar das horas a meteorologia agravou-se, tendo que os atletas suportar os últimos quilómetros debaixo de uma intempérie. Música A 25 quilómetros para o final percorriam-se trilhos na Serra de São Luís. O grupo da frente era composto pelas duplas Bruno Rosa, Carlos Gomes, Rafael Sancramento, João Martins e Valério Ferreira na categoria a solo, que enfrentavam aqui as últimas dificuldades da Serra. Música As condições climatéricas iam-se agravando cada vez mais com o passar do tempo, que tornou este primeiro dia muito exigente fisicamente. Música 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 As imagens falam por si, os magníficos trilhos que se percorreram neste primeiro dia. Música Bruno Rosa e Carlos Gomes foram os vencedores do primeiro dia do Admira Bike Race, com o tempo de 3 horas, 12 minutos e 40 segundos. Valério Ferreira foi o vencedor a solo, com o tempo de 3 horas, 12 minutos e 49 segundos. A segunda dupla a cortar a linha de meta foi Ricardo Pedro e Valdemar Teixeira, com o tempo de 3 horas, 12 minutos e 51 segundos. A terceira dupla, Rafael Sacramento e João Martins, com o tempo de 3 horas, 12 minutos e 53 segundos. Correu bem, antes de mais ajudar aqui a recuperação do Bruno, do Madrid-Lisboa. Claro, não é difícil recuperar em 15 dias, mas portou-se bem e pronto. Divertimos acima de tudo, demos o nosso melhor e acima disso veio a vitória. Amanhã vamos dar o nosso melhor como sempre, como fizemos hoje e tentar defender a liderança, claro. Vai ser difícil porque amanhã é um percurso mais rovante, mas vamos dar o nosso melhor e sempre com chance e tranquilo lá. Correu muito bem, acima de tudo não houve problemas nenhum, o terreno havia zonas que estava bastante escorradio, São Pedro deu ar de sua graça, ganhámos um pouco de chuva, foi, consegui gerir bem, a discussão principal era das equipas duplas, a partir do primeiro abastecimento consegui ver que vinha sozinho, sozinho, pelo menos daqueles que partiam comigo, já vinha isolado e limitei-me a gerir e chegar aqui sem problemas, tentar cometer o menos erros possível com a navegação, que mesmo assim ainda aconteceu alguns enganos, mas faz parte deste tipo de corrida e correu muito bem, estou muito contente. A segunda etapa teve partida e chegada em Saboia, aldeia 7 de Freguesia, no interior do Conselho de Odmira. Destacamos os trilhos junto à barragem de Santa Clara. Os dois dias de prova totalizaram 150 quilómetros, com um desnível acumulado de 3 mil metros. Primeira etapa com muita chuva. Neste segundo dia, a meteorologia prometia ser bem melhor do que o primeiro. Realmente um dia muito de chuva ontem, não são condições que me agradem de todo, e hoje finalmente o sol está aqui para nos brindar e também para me divertir mais um bocadinho. Hoje eu espero um dia com muito sol, calor e com os trilhos espectaculares como foram ontem, mas não deu para desfrutar tanto por causa do tempo. O segundo dia tinha a extensão de 75 quilómetros, com um desnível acumulado de 1.089 metros. Os atletas foram saindo consoante as suas bonificações. Às 9 horas e 30 minutos foi dada a última saída, onde os líderes estavam integrados. Tinham-se de aplicar para manter a camisola, pois a liderança estava à escasse segundos na categoria duplas. A solo Valério Ferreira tinha uma vantagem de 4 minutos. Com 10 quilómetros percorridos, o grupo da frente dos atletas que saíram com 0% de bonificação, já dobravam atletas que tinham saído com bonificação. O ritmo imposto pelo grupo da frente, onde todos os atletas com inspiração ao pódio, estavam integrados. Era impressionante. Quilómetro 20, a barragem de Santa Clara, onde os trilhos foram deslumbrantes, onde todos percorreram cada metro de sorriso no rosto. O ritmo imposto pelo grupo da frente, onde os trilhos foram deslumbrantes, e as raspções foram deslumbrantes, onde os trilhos foram deslumbrantes, Tchau, tchau. No final dos soberbos trilhos da barragem de Santa Clara, primeira zona de abastecimento, onde todos repuseram energias para continuar. A dupla Rui Costa e Arlindo Gaspar lideravam a pouco menos de 10 km para o final. Poucos quilómetros atrás, Carlos Gomes sofreu uma grave queda, que obrigou a dupla Bruno Rosa-Carlos Gomes a abandonar a prova. Todos os atletas que seguiam com Carlos Gomes prestaram auxílio, só depois de Carlos se encontrar a insegurança que seguiram para o resto da etapa. Tudo estava em aberto até à linha de meta. Música Tudo foi decidido nos últimos metros, com a dupla Ricardo Pedro e Valdemar Teixeira a consagrarem-se uns vencedores do Odmira Bike Race 2005. A dupla Rafael Sacramento e João Martins assegurava a segunda posição. Valério Ferreira assegurava o primeiro lugar na categoria solo. Todos os atletas chegavam a Sabóia satisfeitos pelos trilhos percorridos nestes dois dias e por toda a organização que esteve exemplar mais um ano. Música A organização no final demonstrou estar satisfeita com o geral dos dois dias do Odmira Bike Race. A terceira edição do OBR correu muito bem, com bastantes participantes, com todos os participantes a saírem satisfeitos das duas etapas. No primeiro dia tivemos um pouco de chuva, mas hoje se prendámos aqui com um bom dia de sol. O feedback é ótimo, todas as pessoas estão aqui envolvidas neste evento. Os vencedores das duas categorias em disputa também nos fizeram o rescaldo das suas provas. Ontem foi uma prova praticamente discutida ao sprint, não conseguimos aguentar na última subida de Alcatrão, onde é que se fez toda a diferença. Perdemos 10 segundos, hoje tivemos de andar à procura do prejuízo. Desculamos na fase inicial, conseguimos reagrupar o grupo do camisola amarela. Depois aconteceu a infelicidade ao Carlos Gomes, o qual tivemos parados lá 10 minutos. Não havia nada a fazer, continuaram a prova. Depois na última subida foi aguentar, porque tínhamos 3 segundos de vantagem para a terceira equipa e foi aguentar e chegar cá à frente. Antes de mais, queria dar os parabéns à organização. Teve-me uma vez mais um excelentor muito bem organizado. Ontem teve um bocadinho de chuva, dificultou um bocadinho. Hoje o dia teve bastante melhor. A mim, a corrida... Ontem tentei aproveitar o máximo as rodas e o trabalho das equipas duplas, consegui vencer. Hoje tentei também aproveitar o máximo possível. Ocorreram alguns erros na navegação, faz parte. Quando alcancei o meu adversário, que ia mais à frente, tentei controlar a corrida, gerir o esforço de ontem e tentar fazer com que não houvesse grandes problemas nem azares. Para finalizar, entrega de prémios. Na categoria solo, 3º lugar, António Briços, do PTT Lolé. 2º lugar, Fernando Carriço, do Clube Praças da Armada. E o grande vencedor foi Valério Ferreira, do PTT Lolé. Na categoria duplas, 3º lugar, para Ricardo Pereira, Rui Matias, do Grupo Desportivo Santa Cruz. 2º lugar, Rafael Sacramento, João Martins, da ADECTE. E os grandes vencedores foi Ricardo Pedro, Valdemar Teixeira, do time Xtreme Sul.